Espírito aventureiro, com sede de conhecer o mundo, o empresário goiano mais uma vez vai rodar a América do Sul sobre duas rodas. A ideia é conhecer mais 12 países e a nova aventura começa na próxima semana. A repórter Flávia Moreno traz mais detalhes dessa viagem. É nesta moto de 250 cilindradas e toda equipada com três baús, mochila de tanque, aquecedor de punho para enfrentar o frio e quadro reforçado que o Ilnei vai se aventurar 95 dias numa expedição pela América do Sul. Ele vai rodar 25 mil quilômetros e visitar 12 países. Com certeza vai ser novamente emocionante, cheia de aventuras, cheia de perrengues, cheia de perigos, como toda expedição. Não é simplesmente uma viagem ou um passeio que você faz, é uma coisa mais aventureira, mais perigosa. O Ilnei não está sozinho nessa expedição, ele arrumou um excelente parceiro. Esse panda aqui que não reclama, não sente fome, não dá trabalho e topa qualquer aventura. Porque enfrentar tantos dias na estrada, em cima dessa moto aqui, enfrentando calor, sol, chuva e até mesmo a neve, não é para qualquer um. Todo esse perrengue vale a pena, porque o que você leva para o céu, o que você leva daqui é o que fica aqui, não dinheiro, essas coisas. O desapego em primeiro lugar e a parte espiritual da coisa, o que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que você vê nas pessoas de fora, isso não tem preço. O Ilnei já fez duas expedições como essa. Em novembro do ano passado, a TV Serra Dourada mostrou os preparativos e a chegada da viagem de Ushuaia até o deserto do Atacama. Na semana que vem, ele sai para a expedição que começa na Guiana Francesa por estradas bem perigosas. No roteiro tem ainda Venezuela, Colômbia, Pontas Galinas. Enquanto o Ilnei está dando a volta pelo mundo e se divertindo, a mãe dele é que fica com o coração na mão, né? E o coração fica pequenininho, apertadinho, a gente não tem sossego e para dormir, para comer, pensando na distância que ele vai percorrer até ir e voltar, é muito grande, cumprido essa aventura, que é o prazer dele. O motociclista tem um blog onde conta detalhes sobre as expedições. O próximo passo é escrever um livro sobre as aventuras. Eu tenho muitas dicas e informações de todos os lugares onde eu vou, para as pessoas pegarem e seguirem aqui lá, como um padrão para as suas próximas viagens, suas aventuras também. Eu passo muitas informações nesse sentido. Além disso, além do blog, também eu vou, depois de chegar de viagem, eu vou começar a escrever meu livro sobre toda essa aventura da América do Sul de moto sozinho. Eu vou começar a escrever meu livro sobre a minha cidade.